Casinha Branca E de saudades eu morrerei Em sonho eu vejo o jardim flor De tudo ali vivo a recordar Aqui distante fico pensando Como estará Momentos de alegria Onde existia felicidade Agora quando recordo Me causa angústia e muita saudade Na infância me deste abrigo Nas horas lindas do meu viver E hoje vivo no mundo Triste e sozinho a padecer Em meu caminho destino cruel A minha vida se transformou Naquele tempo fui tão feliz Hoje não sou Casinha Branca quanta saudade Daquele tempo que longe vai Adeus infância que já passou Não volta mais Momentos de alegria Onde existia felicidade Agora quando recordo Me causa angústia e muita saudade Na infância me deste abrigo Nas horas lindas do meu viver E hoje vivo no mundo Triste e sozinho a padecer